Fala Malta, beleza por aqui, hoje eu quero mostrar para vocês como se cadastrar aí na Cubeta e passar a comercializar os vossos cursos como produtores ou também a pegar links e divulgar como afiliado Primeira coisa é você iniciar sessão, ok? Você precisa criar uma conta fornecendo teu número de telefone e a tua senha Ok, eu vou clicar aí em iniciar sessão Para vocês colocarem os vossos produtos na Cubeta é muito simples Vai entrar aí no vosso perfil, ok? de usuário Vem clicar aqui em meus produtos e vai aparecer uma série de produtos que você já comercializa aqui dentro Quando seu produto é aprovado, aparecem assim, aprovado Quando ainda não é, aparece pendente, pendente, ok? Para você criar um curso, um ebook aqui dentro da Cubeta Você clica em adicionar dentro do painel de novo produto E você escolhe, é um curso, é um ebook, é um ingresso para um evento presencial É um arquivo para baixar ou é um áudio ou uma música Por exemplo, se a gente clica aqui em curso online, vai nos aparecer todas as opções necessárias Vamos colocar uma capa do curso, as informações gerais, o preço e toda a descrição relacionada ao nosso mesmo curso Aqui você pode colocar o link e as suas redes sociais para as pessoas tirarem dúvidas Caso estejam interessadas naquele mesmo produto que você esteja comercializando Depois de subir toda a informação do mesmo produto que você quer comercializar Você ainda terá as opções de editar, de monetização, de ver os alunos que se afiliaram E aqui também você, se clicar em afiliação, você vai poder definir se quer que o teu produto Aparece para as pessoas se afiliarem ou se não quer que as pessoas se afilhem nos teus produtos Mas eu, como sempre, prefiro que as pessoas se afilhem nos meus produtos Porque com os afiliados você consegue sim aumentar e gerar muita venda Depois de preencher todas as informações, você vai simplesmente vir aqui em pré-visualizar Aqui em pré-visualizar você vai ver basicamente como é que vai aparecer o teu material dentro do site da Cubeta Vai aparecer sobre o professor, os módulos em si O aluno aqui também pode alterar quantos módulos ele quiser navegar depois de aderir ao teu curso Agora, como fazer para o teu curso ser aprovado? Olha, você precisa voltar aqui nessa aba inicial do teu perfil Depois você vem aqui em meus produtos novamente E clica novamente no produto que você acabou de colocar aí dentro da plataforma da Cubeta E aqui mais abaixo, em preferências, você vai poder definir se você quer ocultar o teu produto Conforme está aqui, eu preferi ainda ocultar esse produto Ou queres que o teu produto apareça dentro da Cubeta Então, como é que você vai fazer para que o teu produto comece a aparecer dentro da Cubeta? Você precisa voltar à página inicial da Cubeta e clicar aqui em chat Vai aparecer diversas opções Contactar pelo WhatsApp, enviar mensagem, enviar por e-mail Eu recomendo que você entre em contato pelo WhatsApp Para entrar em contato pelo WhatsApp, você vai dizer que tem um produto dentro da Cubeta O link é esse, você vai fornecer o link do curso que ele já gera automaticamente E aguardar até que te envie a mensagem de aprovação ou de reprovação Mas o risco de reprovar são menos, os riscos de aprovar são mais Agora que eu já fiz isso, como é que eu vou me afiliar caso eu trabalhe simplesmente como afiliado? Depois de enrolar aqui a página abaixo e acima Você vai ver que aparecem as opções Torne-se, produtor ou formador E para afiliados tem a opção de explorar produtos Você vai clicar aqui em explorar produtos E ele vai te levar a uma parte onde você vai encontrar diversos cursos E quanto é que você vai receber Por exemplo, esse curso de espanhol está a 36 mil quantos E se você se afiliar por cada venda, você vai receber 7 mil e 200 quantos Esse curso do ABC que está 300 quantas Se você se afiliar, você vai receber 60 quantas por venda E como é que você vai fazer para se afiliar? Vamos pegar esse curso para bem e descomplicado A gente vai clicar aqui no curso E a gente vai clicar em solicitar afiliação Daí vai depender do produtor se ele vai aceitar realmente nós nos afiliarmos no produto dele Ou você simplesmente vai rejeitar a nossa solicitação de afiliação E daí se ele aceitar que você se afilie no produto dele Porque você clica nesse ícone novamente aqui ao lado E vem simplesmente em afiliação Aqui em afiliação vai aparecer um painel Onde vai encostar os produtos onde você já se afiliou Ou esse status de aprovado, aprovado Caso você seja rejeitado vai aparecer rejeitado Depois daí se você vir em ver links Ver link de divulgação E copiar esse mesmo link Daí começar a divulgar E aguardar até que os clientes compram os produtos E você receba uma comissão por isso Então pessoal, resumidamente É assim que você faz para registrar um produto Ou para se afiliar na Cubeta Até o próximo vídeo Basei!